Então, só recapitulando, galera, o que a gente vai fazer agora. Nós vamos ter uma moral na casa aqui. Agora a gente vai até a base inicial que a gente tava, pra pegar o carro verde que tem o livro de agricultura pra nossa fazenda. E nós vamos, no caminho, que é de lá pra cá, é tudo na ponta final, a gente vai passar nesse posto de gasolina aqui, ó. Aqui, ó. Nesse posto aqui. Vamos abastecer. Vamos dar uma geral, pegar a comida e depois vamos direto pra cá. Por aqui pra chegar nessa casa e pegar o carro verde lá do começo dessa série. Tá? Bora então. Vamos tirar o gerador daqui de dentro. Vamos botar o gerador fora da casa. É melhor botar aqui na varanda, é? Olha só a base na casa que tem a muralha, mas aqui é a fazenda. O gerador. Solta ele aqui. Tá. E aí, o que que me deram a ideia? Aqui é bom ou ainda ruim, galera? Porque tem esse telhadinho aqui. A fumaça pega? O gerador faz barulho? Muito. Bom, deixa aqui as paradas. Não, não pode colocar o gerador no segundo andar, que ele faz fumaça. Tem que ser full outside. Então, vamos botar o gerador aqui, ó. Tá bom aqui. E aí, vamos fazer o que agora? Vamos botar gasolina nele. Pra quê? Dá pra tirar a gasolina dele? Deve dar pra tirar. Pronto. Agora tá aqui. O gerador tá com 100%. Deixa ele ali. Tem gasolina aqui ainda na mão. Tem um pouquinho de gasolina? Tem. Abastece logo o carro. Abasteceu. Tá com... Galão vazio aqui. Vamos pegar logo os galões vazios. A pega tudo. Deixa o combustível aqui de 3. Como é que tá o carro? Tá com gasolina. Quase cheio. Vamos encher. Vamos encher o tanque. Vamos ver como é que tá o motor do carro. Só pra ver como é que tá. Tem tempo que eu não dar uma olhada. Fazer uma revisão. Não sou mecânico, mas dá pra dar uma olhada. Veículo. Motor. 60%. Freio tá ok. Pneu 68. 74. Tá, tá ok. Tá ok. Capô que tá meio ferradão, né? O capô que tá ferrado. De bater. Não pode mais bater com capô, tá? Não pode mais bater com zumbi. Não complica. Agora vamos ver aqui. Vai entrar de gasolina. Meu Deus, carro. Foi. Tanque cheio. Vambora, galera. Partiu. Agora é a primeira direita. É. Não, tem a direita. Opa! 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 Deixa eu ver o que é isso aqui. O que me interessa. Ah, zumbi me viu, meu irmão. Agora me viu. Ai! Vamos lá. O que que é esse furgão? Tá batido. Acidente. Sacó. Macaco. Eu tenho. Elástico. Tá com chave, né? Viram? A gente tem gasolina pra roubar. Essa roda aqui é a roda do nosso carro. Tá sem combustível. Esse aqui agora. Aventa. Entra. Entra. Nada. Tá sem a chave? Ligação de zero. Ligação direta. Por que desvai, desvai? Eu não entendo isso. A gente é ladrão, rapaz. Tá quebrado. Ele tá batido, né? Batido não vai, não. Deixa eu ver aqui o motor. Como é que tá? Deve ter um pouquinho de gasolina nesse carro. Eu não vi. Nossa. Errado. Lata de refrigerante. Chave inglesa. Olha que legal. Dá pra tirar a roda agora? Mecânicas do veículo. Não. Tá. Vambora daqui. Colocar aqui na carrinha. As coisas que a gente não vai usar agora. É pesada. Calma aí. Ah, não. Já segurou o elástico. Vai vir, beleza? Tá. Vai. Eu tenho macaco. 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 Eu nem accusa. Tá, deixa eu falar. Tá, deixa eu falar. Mecânicos do veículo O céu tem a chave de roda? Ah, meu irmão, você tá falando com o cara Preparado, meu irmão, tô preparado pro combate, pô Aí, ó Chave de roda e macaco, pô Ah, tem que ser no capô? Mecânicos do veículo Você tá achando que eu tô de bobeira, rapá? Aí, ó Ó Roda Puta, a roda tá ferrada, nossa Tá tudo ferrado, pô Esquece 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 Pô, o cara tá cansado de novo, meus irmãos Ah, não é possível, cara Não, não é possível, meu irmão Alguma coisa, é Não sei o que que é Aqui tá machucado? Talvez Ele não tava assim antes, não Ele não tá comendo bem também Cadê a chave de roda? Ué, cadê a chave de roda? Paz Caiu no chão, foi? Ah, é essa mesmo Como é que é o chão, rapaz? Obrigado, galera Obrigado Obrigado Bora Consegui viagem Ah, cara Na moral Acho que eu vou dormir um pouquinho, hein Não, toma um café E vai Espero que o café dê Menos vadiga Deu O que dá Agora é só descer Só descer E vamos chegar no posto de gasolina Ó, galera Estamos chegando agora Estamos chegando agora No momento de decisão Acho que Não sei se ele faz essa curva aqui Aqui depois Aqui, aqui Acho que é isso aqui É isso mesmo Opa Deixa o carro ligado Escuridão da caramba Gasolina Tem combustível Bateria do carro tá boa, tá? Barata cru Caraca Barata Dá pra comer barata Eu vou pegar, cara Na desespero eu como O que que a barata Tem de lado negativo Ela aumenta a tristeza De uma forma da tristeza Tá bom Já comi rato cru Agora vai ser barata Cru não Por que tá havendo quase combustível full? Por que tá no combustível agora? Tá com azul não Pra poder ter sempre combustível Barata é mais um pestisquinho Maraca Barata Minhoca Um rato Que delícia Opa 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 Chave inglesa Pega Vou quebrar Analgésico Boa Apomotorista agora A gente tranca a mala Olha o nosso curativo Nossa, o curativo tá sujo Pera aí É mó bandagem suja É curativo arranhado Pando bandagem suja Meu Deus Vem pra bandagem Pelo amor de Deus Ah Bateria Pneu E gasolina vazia Vou pegar Estão querendo isso mesmo? Vou ficar ligado Pra poder ter luz Deixa pra cá Quero saber Quero saber que entra com as portas Do carro batido É verdade Faz sentido Como é que fizeram isso? Pneu Pega a bateria De novo Tá cansado Meu Deus do céu Cara Bota Bota aqui Bateria Pneu Pega Esse é o pneu do nosso carro Quais três vezes Cara Eu vou dormir de novo Pessoal Eu vou dormir mais umas duas arinhas Vou dormir de grão em grão Cadê o motor? Tranca o veículo Trancado Eu vou dormir de novo, galera Só mais um pouquinho A gente chega lá Pra um cara não desmaiar Tá ligado? Pra poder trocar a noite pelo dia Não São que horas agora? São cinco e meia da manhã? Vamos dormir até as seis Até as sete horas Tá? Desliga o farol Desliga aí Tá com muita fome Fome de boi Que isso, porra Deram esse grito agora Que sacanagem, meu irmão Tá com raiva? Que isso? Doa leve Doa de quê? Pescoço? Ai, meu Deus Tô contando o pescoço, porra Amor, Jéssica Tomiu do mau jeito Na verdade Você percebeu que ele acordou de boa Ele tomou Ele ficou assim Um torcicolo Depois do grito Tomou um grito Ai, deu um susto Tá ligado? Ai, deu um jeito Tá ligado? Foi isso, né? Foi isso Não vai dormir, não Pode, pode dormir Pode dormir, sim O que ele tá fazendo aqui? Agora o grito faz sentido Tá bom Não vi nada Não, não dá pra ficar Tá bom Caralho Vamos embora Os dias tão mais frio agora também Não sei, cara Não, tá de boa Ainda não é inverno Aí, chegamos Vou limpar um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Nossa, tem muito zubi Calma Tá Tá Tem um ali Não vou chegar muito perto do carro Não fiz um barulho Comida agora Salgadinho Já come Com tudo Galão vazio Vamos pegar Pode ser refrigerante Pega Salgadinho Já come tudo Vai, vai, vai Dinheiro? Dinheiro? Pra que eu quero dinheiro, rapá Vou pegar Nunca vi isso no jogo Dinheiro Galão de combustível Pega Sabe inglesa Pega Boa Vamos ver aqui Já foi Aqui já foi Referente laranja Salgadinho CD Carvão Pega o carvão Pega o salgadinho Ué, tem até banco Sério, tem banco, né? Bolinho Pega Isso Salgadinho Opa Olha aí Olha aí, ó Vazio Salgadinho Botijão Vazio Bolinho Framboesa Refrigerante Fazendo a limpa do mercado, hein, galera? Esperar Depois a gente pega o botijão Gelo Nada Refrigerante Pega O cara tá cansado toda hora, velho Ele tá muito cansado o tempo todo Ele não tá dormindo direito Tá dormindo apagando Aqui, bolinho Biscoito Biscoito Bomba de ar Eu nunca peguei isso Pode ser um pneu esportivo Não pega, não Tá Lixo Tá Tem um cara ali Tem um zumbi pra cá Dois Dinheiro vai ser bom quando tiver zumbi É verdade É, NPC Pode crer Tipo o 7-10, né? Combina muito Imagina, cara Um vendedor igual o 7-10-die Pronto As coisas aqui no trailer Tô com muita comida Barata Bota pra cá Bomba de ar pra cá também Pra mexer o pneu Galão de combustível vazio Eu vou encher isso tudo agora Desinfetante Caneca vazia Lato de refrigerante Revista Chave inglesa Isqueiro Larga um Pera aí É, vamos lá Biscoito Bolinho Bolinho Cigarro Girante Baixão de comida, hein, galera? Comida não muito boa Vamos dizer assim É mais um lanchinho Não alimenta tanto Mas é melhor do que nada, pô Cigarro Abrilos de lata Alangécia Infetante Galão vazio Saber usar Garrafa de vazias Pano Tó, 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 tó Tá Tem que encher mais gasolina ali Ali também não vi Ó, pega o botijão Tem como encher água aqui? Pesadão, hein? Pesado, hein? Pesado Botijão Pesado Muito Esse game se move pelo WSD? Sim Seu console não consegue brigar de boa? Não 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 como deveria Esse jogo tem multiplayer? Tem, cara? Tem sim Copy, na verdade, né? Não sei se tem servidor ali Tô usando nenhum mod não, cara Tá, tá tudo 100% Do jogo mesmo Ai Filha da arma Quebrou arma Quebrou a arma Não quebrou? Quebrou a arma Fudeu Vai vir Vai vir Inglês Vai vir Inglês Tá vim Inglês Tá vim Inglês Vambora. Pega a gasolina agora. Acho que eles viram a gente aqui, hein? Por aqui eu tô de boa por enquanto. Pirulito. Apagadinho. Tem um carro ali. Nossa. 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 Meu irmão, o cara tá cansado. Exageramos na carga. Eu sei. Calma. Ai, meu Deus. Solta. Volta a porra. Meu Deus. Perigo, hein? O café não deixou ele cair no cansaço. Na verdade, deixou. Não serviu de nada esse café, na moral. Não serviu de nada, velho. Ele podia comer açúcar e ficar loucão de açúcar, né? Seria interessante. Ah, sonolento. Cara, o que eu faço agora, galera? O que eu faço agora, meu irmão? F demais. F demais. Tá, não cai de sono. Modificador de velocidade de corrida. Não, não. Dorme em 2 horas no armazém. Não é boa, não. Vou ter que tirar o carro daqui. Tira o carro daqui. Deixa eu ver se tem uma cama aqui. Deixa eu ver se tem uma casa aqui por perto. Não tem cama aqui, não. Nada aqui tem cama. Troll. Lá pra cima tem uma casa aqui? Não tem cama também, não. Cara, a única forma que a gente vai conseguir achar alguma cama... É essa cabine aqui na floresta. Cara, eu vou dormir no carro de novo. É o jeito. Paciência. Eu não queria dormir no carro não, mas tudo bem. Marca um 10 aqui. Ver se vai aparecer algum zumbi. Tá? Marca um 10 aqui. Treca as portas. Brancado. Cara, vamos ter que dormir, meu irmão. Vamos botar pra dormir umas 4 horinhas aí. 4 horinhas. Tá com um pouco de fome. Muito bem. A fome aguenta. Dorme mais horas, senão vai adiantar. Pois é. São meio-dia. Bota... O meu problema é dormir na estrada. Tá? Dormir na estrada é perigoso. Então tem que dormir de pouco em pouco. Se dormir na estrada, muito tempo. Pode chegar uma hora. A gente não sabe, tá ligado? Sei lá, cara. Vamos botar pra dormir até umas 3 horas e meia. Vai. Dorme. Dorme no pescoço. Tudo de boa. Vai. Dorme. Boa. Vamos, cara. Vamos. Vamos. Ó, os meninos do lado. Meu Deus, que perigo. Um pouco de fome. Sorte. Que o zumbi não veio. Que sorte. Que o zumbi não veio. Tem um zumbi ali. Vamos tirar mais gasolina. Tá suave por enquanto. Tira mais um pouco. Parado lá ainda. Bota com a mochila. Mais um pouco. Pesado. Devagar. Vou botar na mochila. Vou botar na mochila. Bota. De boa. Mas já vamos botar aqui pra não ficar tão pesado. Vamos chegando lá, hein, galera. Agora, acho que eu vou deixar... Pega tudo de gasolina. É o ideal, né? É o ideal. Pega tudo de gasolina, né? E... Ok. Acho que foi tudo, galera. Tem mais duas garrafas... Dois galões vazios. Ah, tá tudo. Tá, tá bom. Tá bom. Tá legal. Tá ok. Nossa, quantos zumbis, galera. Que digo, hein? Brancadão. Brancadão. Não, vamos devagar. Vamos devagar. Deixa eles ali paradinho. O cara com uma faca nas costas ali. Pega água pra gente. Cuidado aqui. Brancado. Tô trancado. Droga, mano. Saco de lixo eu vou pegar. Porque isso aqui falou que dá pra fazer coletor de chuva. Será que tem como entrar por dentro da... Da... Da loja. E a perna. Como é que tá? Deixa eu ver. Tá de boa. Tô curando ainda. Ah, dali. Tem acesso. Deixa esse feijapó. Tá, vai rápido, vai rápido. Opa. Refrigerante. Botijão de gás. Mais um. Tá com que classe? Tô com classe de ladrão. Tudo bem. Tudo bem. Vambora. O poço infinito não congela. Tá, valeu pra ter avisado. Sabe que o poço congelava. Bora. 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 Passa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora bota o rádio. Aqui na casa, galera. Aqui tá ansioso. Desesperado pro cigarro de novo. Rumão. Tá cansado de novo. Meu Deus, cara. Olha, vou entrar na casa. Vamos dormir. Toda hora. Agora tá de noite. Bora. Daqui a gente vai seguir. Calma. Daqui agora. No posto de gasolina que a gente tá. Cadê? Posto. Virou à direita. Passou. E aqui vamos entrar logo na reta. Na retona. Vamos descer aqui. Passar pra cá. Vamos dormir nessa casa? Não tem como dormir. Aqui tem como dormir? Tem. A gente pode dormir aqui nesse caminho. E tal. Passou. Passou. E aqui. E aqui. E aqui. Vambora. Vambora. Roupa de zumbi não vai te infectando com o tempo por causa do limp? Cara, acho que não. Putz, não sei. Caraca, boa pergunta. É? Existe no jogo? Nossa, olha a horda na estrada. O que é que você tá fazendo aí? Infecta assim? Olha, olha, olha quanto carro. Olha quanto carro, galera. Bom saber, hein? Nossa. Tá, agora a gente vai estar indo no caminho certo. Ei, 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 ei. Peraí, peraí, meu. Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Ah, tá certo. Não, é pra lá mesmo. É pra trás. Eu errei. É voltar. É na curva, pra baixo. Vai. Vem pra cá. Uau. Uau. Calma. Onde eu tô agora? Agora é aqui. Aqui a gente atravessa... Isso aqui é um lago? Não. A gente vai atravessar aqui agora. Seguindo essa linha. Até chegar numa estrada de trilho de... De trem. E passa. Ó, o trilho de trem agora. Ah, não, meu irmão. Parou. Parou o carro aqui, meu. Caraca, galera. O trem tá chegando, meu irmão. Caraca, velho. Acabou a gasolina na hora, meu irmão. Tiro, tiro. Sacanagem. Sacanagem, mano. Já pensou? É o hype train. Hype train. Tô indo de boa. Isso aí. Já pensou? Já pensou, velho? Isso é de filme, né? Opa. Tá cansadão, meu irmão. Esse mapa é sincronizado com o seu jogo, né, Lucas? Ele é o mapa padrão do jogo. Mapa que você tá no site do zumbói. Aqui, o que é isso aqui? É isso aqui? É isso mesmo. Aqui é a propriedade. Interessei. Tá. Vamos lá. Uma casa aqui na frente. Vamos dar uma olhadinha. Abre a cerca. Eu não consegui abrir a cerca. Vamos ver essa casa aqui. Vamos ver essa casa. Vou de casa. Vou de casa. Bagunça, hein? Tem um colchão aqui no chão. Bagunça, hein, rapaz? Cava de roda. Eu vou até pegar mais uma pra gente. O cara tá ligado? Eu desliguei o carro. Usa a lanterna. Eu não quero chamar a atenção de zumbi aqui. Semente de cedora. Boa. Munição de pingarda. Boa. Galera, vou dormir aqui agora, tá? Vamos pegar água. Essa água tá boa, né? Tá. Vamos encher tudo. Vamos empacar os jeans. Acabou a água. Acabou a água. Acabou a água. Pouca fome. Vamos dormir aqui. Vamos dormir. Qualidade média. Vamos dormir. A água tá fechada ali? Tá fechada. O farol do carro tá ligado? Sério, é eu mesmo? Putz, grila, mano. Sério? Eu desliguei o carro, mas ele fica ligado. É sério? É troll. É troll do chat? É troll. Troll. Não, tá troll não. Tá certo. Valeu, chat. Obrigado. Obrigado mesmo. Dá pra abrir a cerca? Não é troll não, pô. Galera tem razão, pô. Valeu, obrigado por ter avisado, velho. Acabou a bateria do carro. Show de bola. Aí sim. A gente mandou bem demais. Vou pegar esse biscoito aqui. Pega esse biscoito. Pega o bolinho. Tá dormindo em pé. Vamos lá dormir. Tá com fome? Vamos comer um biscoitinho aqui. Como é que tá a resistência chave inglesa? Não, não consegui abrir a cerca ali, cara. Não sei como é que abre, não. Aqui, essa aqui tem a abrir porta. A outra não tem. Não entendi. Vamos dormir. Dorme à vontade, irmão. Dorme à vontade agora. Pra descansar mesmo. Vai ter que descansar. Tá muito cansado. Agora sim. Uma noite dormida direito. Estamos no dia 24 de julho. No verão. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente é quase de julho. Não sai da minha esposa. Nem se estiver dentro do carro. É. Não. Dorme de torcicol, tá ligado? Ó, 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 ó. O que é isso aqui? Opa. Vamos ver se tem comida pra gente aqui. Ah, que tá vazio. Vela. Nunca peguei vela. Bacon. Leite. Ah, moleque. Vela, pega. Opa. Então tem... Lavar, lavar, lavar a calça jeans. Essa casa é muito boa pra fazer base. Essa cerca alta, o zumbi não pula e não quebra. Será? Não tem poço d'água. Isso é complicado, entendeu? Pessoal, eu consigo fazer uma cerca dessa? Consegue com metalurgia. Ah, ok. Bom, vamos comer o bolinho. O bacon cru. Não pode, é perigoso comer cru. Vamos comer um bolinhozinho aqui. Metade. Bom, e daqui, o que a gente vai fazer agora? A gente conseguiu descansar. Conseguimos pegar gasolina. Agora nós temos que chegar até... Até... Aqui. O que é o carro? O que é o carro? O que é o carro?